Um imóvel da antiga entidade Padre Wallace, do bairro Santa Inês, em Três Pontas, foi alvo de criminosos. Você vai ver que a fiação elétrica e até o motor das piscinas foram levados e com isso o prejuízo foi grande. Covardes, vagabundos, canalhas, eu digo, né, nós estamos em 2022, eu sou obrigado a ver um negócio desse. O povo tá ficando, olha, a facilidade tá aí, só que o povo tá mais ignorante e nós temos muita malandragem. Tudo isso porque as nossas leis brasileiras são fracas. Põe no ar. Esse espaço abandonado já trouxe muito conforto e lazer para milhares de crianças em Três Pontas. Em 2020, a área da entidade Padre Wallace foi cedida à paróquia Nossa Senhora Aparecida, que fez um projeto de revitalização da área. Mas antes mesmo de começar as obras, criminosos invadiram o local. Tudo que é da igreja sempre vem através de doações, né, é alguém que nos ajuda, ou eu tenho isso, posso doar, né, então vem alguém aqui nesse local e furta, né, a gente fica triste, né, porque a gente sabe do esforço, da dificuldade das pessoas e como hoje tudo tem sido tão difícil, né, de conseguir. Os fios do padrão de energia, dos chuveiros que estavam nos banheiros externos, até os motores das piscinas, tudo foi levado pelos criminosos. Os canos no chão indicam que eles escolheram o que queriam levar. O prejuízo, segundo a Regiane, é de cerca de 5 mil reais. E olha só, os criminosos tiveram muito tempo para agir. Isso porque, além de levar os motores das piscinas, que são equipamentos caros e extremamente pesados, eles tiveram tempo para arrancar também a fiação elétrica do imóvel. Usando essa escada aqui, eles puxaram todos os fios dos ventiladores. Aquele ali está um pouco capenga, eles não conseguiram arrancar, mas alguns fios foram levados. E também deixaram aqui uma baita de uma sujeira, deixaram muita coisa revirada, como esse bebedouro aqui. Na cozinha, eles levaram inúmeros utensílios domésticos, levaram televisão e videocassete que nem estava funcionando. Para os responsáveis aqui do imóvel, a ousadia foi tamanha. Sim, sim. Aqui já não tinha muita coisa, né? A gente ganhou mais mesmo, foi a estrutura do prédio e o terreno. Mas o restante que tinha foi levado tudo, né? Inclusive parte elétrica, muito fio, né? E tudo isso custa dinheiro. Ainda na cozinha, o armário que estava com os utensílios domésticos ficou assim, vazio. Agora é juntar forças, né? Para dar início ao trabalho. Assim, a gente, lógico, se pudesse conseguir descobrir quem foi que pegou os bens, os fios, né? Mas a gente não sabe se vai conseguir. Se conseguir, pelo menos, recuperar aí a bomba da piscina, já nos ajudaria muito, porque são coisas caras, né? São bens caros, que foi construído com o suor do povo, da própria comunidade.